Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Você é um merda. Não sei o que me impede de acabar com você. Seu senso é de dever, Tenente. E o custo dos reparos, se você me danificar. Para sua informação, custa uma pequena fortuna. Meu nome é Connor. Você se recusa a falar desde que te prenderam. Se você não falar, eu vou ter que sondar sua memória. Não! Não, por favor, não faz isso. Vou me destruir, não é? Agora eles vão desmontá-lo e procurar problemas nos seus biocomponentes. Eles não têm outra alternativa para entender o que aconteceu. Por que contou que me encontrou? Por que você não me deixou lá quieto? Eu fui programado para caçar divergentes como você. Eu só cumpri minha missão. Não posso. Você não me dá a escolha. Eu vou te ensinar a olhar na minha cara. Eu acessei sua memória. Sei o que aconteceu. O que o robô está fazendo? Ele está se destruindo. Faz ele parar, porra! Não dá. Eu não consigo, porra. Já chega. Você vai parar com isso agora mesmo. Você vai parar com isso agora mesmo. Caralho, são elas. Ei, parem! Polícia! Vimos elas indo para a estação de trem. Elas estão para lá. Aí, tu vai onde agora? Não posso deixar escaparem. Não vão. Elas nunca vão chegar do outro lado. Eu não posso arriscar isso. Você vai acabar morrendo. Não vai atrás de... Canor! Puta merda! Para com isso! Para com isso! Eu não vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu não vou te ajudar. Eu não vou te ajudar. Ah, para com isso. Parece humano, sou humano, mas o que você é, afinal? Eu sou uma máquina, feita para cumprir tarefas. Sentiu alguma coisa quando a garota se matou, Connor? Ou só está cagando para a situação? É claro que eu não senti nada, Tenente. Eu sou uma máquina, e sabe que máquinas não têm emoções. Posso te matar. E você vai voltar como se nada tivesse acontecido. Você tem medo de morrer, Connor? Por que eu teria medo? O que acontece se eu apertar o gatilho? Hum? Nada? Limbo? Paraíso androide? Nada. Não haveria nada. Não há nada. Não há nada. Legenda Adriana Zanotto